É tentar escolher o que fica melhor Se esconder de nós, o universo a sós Ou viver pra sofrer, desatando os nós É tentar se iludir no silêncio da voz É tentar se iludir no silêncio da voz É tentar se iludir no silêncio da voz Guardados em minha mente, sento assim Te vejo tão linda Queria te ter ao menos uma vez Pra poder um dia vir te abraçar Eu sei que não é fácil ficar do outro lado Eu sei que aquele dia em frente ao seu portão Ficou marcado, veio pra deixar a dor Talvez um dia a gente possa se encontrar E silenciar o brilho que ocorreu em nós E silenciar o brilho que ocorreu em mim 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 Te vejo tão linda Queria te ter ao menos uma vez Pra poder um dia vir te abraçar Sem ti Eu sei que não é fácil ficar Do outro lado Ouvindo canções de amor Eu sei que aquele dia em frente ao seu povo Ficou marcado Venho pra deixar a dor Talvez um dia a gente possa se encontrar E silenciar O grito que voou em nós Talvez um dia a gente possa se encontrar E silenciar O grito que voou em nós Obrigado Essa música que vamos tocar agora Se chama incapaz de sentir O grito que voou em nós E você não é capaz mais de mudar Só pensa em se desprender Sair do lugar E você não é capaz mais de sentir Sentado em seu quarto Quando deixou Cantar sobre o caminho Tão sozinho Sem amor E o que subiu Pagou é bem maior Quando deixou Cantar sobre o caminho Tão sozinho Tão sozinho Sem amor E você não é capaz mais de sentir E você não é capaz mais de sentir Sentado em seu quarto Sentado em seu quarto Sentado em seu quarto Se desfazou Se desfazou E a parte Então Tão sozinho E você não é capaz mais de sentir E o que subiu E o que subiu E o que subiu E o que subiu Ou é bem maior Quando a dor Da pé sobre o caminho Eu tô sozinho e sem amor Obrigado Bom, eu vou fazer Aqui, dessa vez não vai ser autoral Vou fazer uma música aqui De um Cantor que eu gosto muito Espero que gostem De um minuto Amém. 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 Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desaberece, peça de ouro E me remete ao frio que vem ao do sul Insiste zero a zero, eu quero mais Sei lá o que te dá, eu quero mais São exagido, por favor, me empresta o Brasil Mais fácil aprender já, vou me lembrar Do que você disse, se não Eu quero mais 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 Obrigado Essa próxima música se chama Vim de lá Eu quero mais Vim de lá Pra buscar minha paz Eu quero mais Fim de lá Pra buscar minha paz Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais